A deputada Ana Paula Cris, Juazeiro do Norte, aqui na farmácia dos pobres e que está aniversariando também nesse centenário de Juazeiro, a farmácia, né, deputado, o prefeito Carlos... 100 anos, 2013. Muito bem. E a deputada, que é também um segmento dessa família que tem transição política, e vai nos falar sobre a sua pessoa, sobre o seu trabalho, e também falar para nós aqui da cidade de Juazeiro, do palestrício do Juazeiro, e o que representa tudo isso para a deputada. Para mim é uma imensa satisfação, alegria, poder representar a nossa cidade, Juazeiro do Norte, mais uma vez, na Secretaria Legislativa, a terceira vez que oculto lá aquela casa, onde tive oportunidade de propor alguns projetos bem interessantes para Juazeiro do Norte, entre eles. Hoje, Juazeiro é, por lei, a capital searente da fé e da religião do nosso Estado. isso foi um projeto de lei do Norte, entre outros, como acesso aos portadores de deficiência, nos bancos que tenham caixa eletrônico adaptado, acesso aos estudantes, para que eles pudessem ter condições, dentro das escolas estaduais, ao jornal, às revistas, para que eles ficassem tendo conhecimento do que se passa ao redor da nossa cidade, da nossa capital, do nosso Estado. Então, foram projetos de lei que foram propostos por nós lá na Assembleia Legislativa e que foram aprovados. E, como você bem escreviu aí, sou filha de Carlos Cruz, neta de Zé Geraltacruz, que vem de uma família tradicionalmente política, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, e que Zé Geraltacruz também adentrou na política pelas mãos do padre Cícero e do irmão Batista. Então, isso significa que, ao longo da vida, a gente vem, desde a infância, vivendo e convivendo com a política na nossa, no nosso seio familiar. E, quer ou não, a gente tem um amor incondicional pela terra da gente, pelo nosso povo, e trabalha sempre para ver essa cidade se desenvolver, se engrandecer, melhorar a vida daquelas pessoas mais carentes, mais unidas, que é assim que a gente pode ver que uma cidade melhora a sua condição de vida e de seu povo. É onde tem um IDH melhor para todos, onde a gente vê que a população deixa de passar fome, em vez de estar na miséria, de passar morto e far condições melhores no seio da sua família, no seio da sociedade. E é para isso que a gente procura trabalhar, lutar lá na Assembleia Legislativa, trazendo condições melhores, melhores dias de vida para todos nós carilhenses, e principalmente aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Fiquei muito satisfeita, com a alegria enorme, em poder, nesse centenário, ocupar mais uma vez a tribuna da Assembleia, registrar o centenário de Juazeiro, falar lá sobre todos aqueles deputados estaduais, desde Floro, Bartolomeu, até os dias de hoje, que ocuparam um assento lá na Assembleia Legislativa, registrando a presença de todos aqueles que foram votados aqui pelo Juazeiro do Norte, ressaltando principalmente aqueles deputados mais recentes, como o Carlos Sul, como o Manuel Saldiano, o Zé Arnon, o Adalto Zerra, e tantos outros que tiveram o privilégio de estar lá naquela Assembleia, defendendo os endereços da nossa região e do nosso povo de Juazeiro do Norte. Então, mais uma vez, estou lá para também representar o nosso povo. Deputada, teve um fato novo agora, recente, e a gente até se apercebe do seguinte. Das tradições, das famílias tradicionais daqui da cidade, o prefeito Carlos Cruz, como disse na entrevista, o eterno prefeito da cidade, tem a alegria de ter a sua pessoa como seguidora da família no meio político. Aí tivemos a situação de Jardim agora, o Rorizim, também de uma família de tratamento política, com vinte e poucos anos, também assumindo já por um ano uma prefeitura. Agora, nós sabemos também que o seu mandato de deputada, além desses projetos, e eu tive a curiosidade de ver muitos outros projetos da sua parte no seu blog, e também na página da Assembleia, onde tem citado todo o seu trabalho, a gente sabe que nos bastidores, no decorrer de toda essa representatividade que a senhora teve, sempre teve uma grande interlocução com o governador, e desde a época de Lucio Alcântara, agora com o Cid Gomes, atuando fortemente nos interesses de Juazeiro, mesmo no momento em que ele estava na cadeira de deputada. Antes disso, durante esse período, quer dizer, não só apresentando projetos, mas como peça fundamental em defesa dessa ligação do Estado Juazeiro do Norte, e defendendo os interesses de Juazeiro do Norte. A gente tem conhecimento de tudo isso. E isso só nos revela o seguinte, como a senhora podia traduzir esse amor por Juazeiro? Olha, quando a gente nasce numa tese, vive, convive, tem os seus filhos aqui erradicados, enraizados, estudando, e a gente convive com a política de alhamento, então a gente passa a ter uma sensibilidade maior, um amor incondicional por essa terra e por esse povo. É um caso que acontece, acho, com a nossa família aqui dos cruzes, porque nós nunca saímos de Juazeiro, sempre convivemos aqui com o nosso povo, com a nossa gente. Então, sempre procurou trazer para Juazeiro, para a região do Caribe, empreendimentos, projetos, para que aqui em Juazeiro, a gente pudesse tornar o Juazeiro comum, como hoje a gente está vendo, uma pequena catástrofe. A senhora tocou na saúde também, representando a cidade. Nós procuramos, eu tive uma sorte muito grande, acho que foi sorte, porque Carlos Cruz dizia, Ana Paula, nós lutamos muito pelo Hospital Regional, pelo IML, por a estrada, pela rodovia para o Cisne, e não foi só Carlos Cruz, foi para os outros deputados daqui de Juazeiro, que também levantaram essa luta, e não foram os governantes anteriores. E nós tivemos a sorte de estar na Assembleia, levantar as mesmas bandeiras, que Carlos Cruz levantou, e que Carlos Cruz levantou, e conseguir trazer para o prazer o Hospital Regional, o IML, a rodovia Patricífero, e tantos empreendimentos que o governador Didi Gomes trouxe, quando a deputada Ana Paula estava lá na Assembleia, lutando e reivindicando esses empreendimentos. E agora nós continuamos também na luta para a ampliação do terminal do aeroporto, de passageiros, que a gente sabe que precisa, que esse terminal é a porta de entrada da nossa cidade, a gente sabe que o Juazeiro precisa de um centro de reabilitação para dependentes químicos, porque a gente vê aí muitas famílias sofrendo com a questão das drogas, e aqui no interior do Ceará não tem nenhum centro, e nós levantamos essa bandeira, e vamos sempre solicitar, e indicar para que ela seja também mais uma concretização do governo do estado. E com isso, a gente só está procurando trazer empreendimentos, trazer projetos que engrandesse e melhore a vida de todos nós, que arentes, que são aqui, aqui na região do Caribe, e de nós. Deputado, uma questão interessante. Você é uma nova geração, assim como foi a oportunidade de conhecer outros centros, grandes centros, outras cidades, formadas, uma leitura, oportunidade de ver novos conhecimentos. Aí fica a grande questão. E o padre Cícero? O que significa o padre Cícero? A deputada Ana Paula, que é de uma geração nova, tem uma nova visão, e representa essa cidade, mas e o padre Cícero? Oi, sou nascido em Juagos, tenho fé no padre Cícero. Eu entendo que pareço, todos os dias juntos, coloco o peso, porque consigo uma graça com o padre Cícero. Mas, deixando a fé de lá, vendo o padre Cícero como um homem que se destacou aqui no Ceará, em todo o Brasil, ele foi um homem com muita visão, em que o Juagero, ainda hoje, depois de sua morte, gira em torno de sua imagem, porque a gente sabe que o comércio de Juagero, o turismo religioso de Juagero, tudo é em função da figura do padre Cícero como um batista. Então, a gente tem, mais que reverenciar, tirar o chapéu, e dizer que este homem, como foi o padre Cícero como um batista, está muito longe do que um outro igual. porque o padre Cícero, para nós, o aderente, é a maior média dessa cidade, é a estrutura dessa cidade. E, por mais que a Igreja Católica ainda não beatificou o padre Cícero, não canonizou o padre Cícero, para todos nós, aderentes, cearendes, nordestinos e brasileiros, o padre Cícero é santo nos nossos corações. Então, eu tenho, assim, uma verdadeira veneração e ter o padre Cícero e o padre Cícero não vai estar. Deputada Ana Paula Cruz, muito obrigado por essa entrevista. Nós estamos falando para o mundo, para as pessoas que conhecem o Juazeiro, para as pessoas que não conhecem. Para as pessoas de gerações novas, que vêm falar do fanatismo, mas vêm falar de uma cidade punjante, que tem representatividade. Mas, antes de encerrar, eu queria uma palavra do eterno prefeito Carlos Cruz, para que ele pudesse nos relatar o seguinte, o sentimento dele de ter ao seu lado, depois de tanto serviço prestado à cidade, a sua filha como deputada estadual, eleita na cidade que nasceu, depois de ter sido julgado por várias vezes nas urnas e ter sido por muito tempo um dos maiores vitoriosos nas urnas. nunca foi derrotado nas urnas como deputado estadual doutor Mauro e Carlos Cruz, um adulto aqui sempre foi vencedor. Mas, nesse instante, como ele se sente tendo a seu lado a sua representação, a sua geração? É muito bom você sentir que é aquilo que você pegou, aquilo que você fez, vem alguém depois para só matar ali, só alongar todos os exercícios. E quando esse alguém, alguma pessoa que era você, filha, filha, aí é que essa alegria se torna muito bem, muito maior. então, eu só me sinto feliz com essa vida pública de Ana Paula e já mesmo jovem, já teve a oportunidade de ganhar uma administração, uma figura baixa, como era, baixa da 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 social aqui no Hazeiro e que se deu muito bem, que se realizou muito bem, tanto a da e daí para que partiu o nome dela para ser candidato a deputada obter a sua primeira em sua primeira eleito que foi eleita, a deputada maior de mais de 5 mil de volta. É feito o Carlos Cruz, deputado, não tinha o tratamento, deputado, prefeito e pai de família e agora pai da deputada Ana Paula Cruz hoje. Então, muito obrigado, muito obrigado, deputada Ana Paula Cruz. Nós sabemos do veio que veio. Eu conheci o seu apoio do general da comunidade do meu relacionamento e sei que é uma sequência de bons exemplos que tem. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Obrigada. Igual do tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.